Uma ação de solidariedade, mas para mostrar indignação. Peritos criminais de Goiás vieram ao Hemocentro para doar sangue e ao mesmo tempo protestar contra o não cumprimento de promessas feitas pelo governo de melhoria salarial para a categoria. Nós tivemos em movimento paredista no ano passado, foi nos prometido um reajuste no salário e até o momento não foi concedido e até o momento nem sequer conseguimos encontrar para renegociarmos essa situação. O Hemocentro está com estoque abaixo da média, que são de cerca de 700 bolsas. Hoje tem menos da metade deste total. Por isso, segundo o diretor administrativo do órgão, a ajuda dos peritos criminais é bem-vinda. Nós estamos vindo de um período de férias, onde os nossos doadores ainda não sintonizaram que precisam doar sangue, porque nós precisamos de sangue o ano inteiro. E esse movimento dos peritos é extremamente interessante, é um movimento ordeiro, pacífico, coordenado. Então nós queremos que eles realmente consigam os seus objetivos e que eles continuem na sua trajetória, sempre visitando o Hemocentro, nesse movimento pacífico, que é extremamente importante para a causa pública. A principal demanda do Hemocentro, de acordo com a direção do órgão, é por dois tipos de sangue, O positivo e O negativo, que estão com os estoques zerados.